Estamos próximos do dia 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. No mesmo dia teremos 28º Grito dos Excluídos. Eu te pergunto, quanto do Brasil ainda não é independente? Essa é uma questão que entristece profundamente a gente, porque a gente imaginava que os 200 anos poderiam ser comemorados como momento de estímulo a uma independência real do país. A gente sonhava que esses 200 anos poderiam ser um marco de um avanço nessa independência econômica, política, cultural do nosso país. Infelizmente nós estamos vendo o 7 de setembro ser usado como um momento de afirmação do fascismo, da força, da arma, da violência. E nós não podemos nos aceitar essa situação. O Grito dos Excluídos é uma tradição que nasce no seio da igreja e que é uma afirmação minoritária, muitas vezes pequena, mas importante. Do grito daqueles que não têm independência porque não têm o que comer, não têm independência porque não têm escola, porque não têm casa, não têm um mínimo de amparo do Estado brasileiro. Então nós estamos dando força para que nesse 7 de setembro se celebre o Grito dos Excluídos, independente das massas que irão apoiar o bolsonarismo. Lamentavelmente, Juca, temos que reconhecer que a nossa independência real ainda está longe. A nossa independência do capital internacional, do neoliberalismo, da exploração externa e ao mesmo tempo aqui dentro do nosso país. Só vai ter independência quando tiver um mínimo de dignidade, um mínimo de fraternidade possível, que só existe quando há justiça. Não tem fraternidade com essas diferenças imensas que nós temos nesse país. É falsa, são palavras poucas, vazias. Então eu acho que o grande... A tua pergunta é muito oportuna porque ela permite a gente conclamar as pessoas para que a gente não descanse, para que a gente não pare de lutar enquanto houver uma brasileira, um brasileiro, uma criança, um jovem, proibido de viver, proibido de vivenciar os seus direitos. Acho que essa é a nossa luta central. A nossa luta central é a nossa luta central.